E aí, turma, beleza? Vamos lá pro nosso intervalo interativo no Bastidores aqui, eu vou trazendo histórias sobre esse aniversário do Cruzeiro. Primeiro a gente precisa... Vou dar meu like aqui, viu, João? E a turma também dá o joinha. Eu tô entrando aqui, ó. Eu entro aqui no telefone e já dou meu like aqui, ó. Já somos quase 1.600. Opa, coisa boa! Olha só, ô João, hoje eu acordei cedinho, que ontem eu dormi com um negócio na cabeça, e aí, quando eu fico com uma coisa que vale pesquisa, eu não consigo dormir. Vamos contar antes o pré disso? Qual o pré? Eu tava trocando mensagem com o Alexandre Simões, eu falei, Alexandre, tem que descansar um pouco. Isso uma da manhã. É, tem que descansar um pouco, tá pegando pesado. Aí hoje cedo eu chego aqui e falo, ó, fiz duas matérias de madrugada, mas não tem jeito assim, Alexandre. Mas sabe por quê, João? Eu comecei a pensar, e tudo surgiu, o Cruzeiro fundado em 21, e em 1922, tá, a gente teve a primeira final de Campeonato Mineiro, em jogo, um jogo que valia o título. América e Cruzeiro, eles terminaram empatados o Campeonato da Cidade de 1922, o Campeonato Mineiro, tá? Foi o único momento em que a hegemonia do América no DECA ficou em risco, e o Cruzeiro tinha um ano de vida. E o Cruzeiro quase desbancou aquele grande América de 16 a 25. O América venceu essa decisão por 2 a 1, mas o Palestra Itália já surgia gigante, colocando pressão em cima de um clube consolidado, fundado em 1912, né, 10 anos antes, e isso valia demais naquele momento, né, a gente precisa pensar que Belo Horizonte, a inauguração de Belo Horizonte, a fundação de Belo Horizonte foi em 1897, né? Então era uma cidade muito jovem, muito recente, em 1922. E aí eu lembrei disso e fui e me recordei. Pô, 22, muito legal, o ano terminado em dois. E aí eu fui levantando isso porque o cruzeirense carrega uma esperança muito grande nesse 2022, né, João? E você levantou, tem uma matéria espetacular no site da Itatiaia, que mostra que todo ano terminado em dois, o Cruzeiro teve boas notícias, né? Aí eu separei ela em duas, eu fiz uma do Palestra, por quê? Em 1942, o Societat Esportiva Palestra Itália tem que virar Cruzeiro Esporte Clube. E essa história, João, tem quanto tempo aí, Peixe? Porque é uma história... Então no próximo intervalo eu conto porque é uma história, João, de mudança de nome, que o torcedor cruzeirense, ele precisa conhecer pra se orgulhar. Não tem nada de vergonha na mudança de nome. É o motivo de orgulho, eu vou explicar no próximo intervalo. E aí, turma, beleza? Bom, eu prometi a história aqui, né, de 1942, João. Por que que o torcedor cruzeirense tem que ter orgulho da mudança de nome? É porque acaba que vira instrumento da rivalidade, né? Mas o que que aconteceu, João? O Brasil, ele entrou realmente na Segunda Guerra Mundial já no final do conflito. E em 1942, foram proibidas quaisquer referências aos países do eixo. E em Belo Horizonte, assim como em várias cidades do Brasil, lojas de alemães, de italianos chegaram a ser pedrejadas. Esse povo foi perseguido. E o estádio do Barro Preto, que em 1922, 20 anos antes, já recebia jogos da segunda divisão do Campeonato da Cidade, o Cruzeiro jogava a primeira. Mas como não precisava de ter alambrado, de ter bilheteria, o estádio estava em construção por jogadores, torcedores do clube, do palestra. O que que aconteceu? Em 1942, nesse processo aí da Segunda Guerra Mundial, uma turma de fanáticos que queria colocar fogo no Barro Preto. Realmente colocar fogo no estádio. Eu ouvi essa história aí, que é muito bonita, de uma pessoa muito querida. A já saudosa dona Helena Lorusso, que era a avó da minha esposa. Dona Helena, italianona, filha de italiano, criada no Barro Preto. O pai dela, Sr. Domingos Lorusso, foi dos primeiros colaboradores do Palestra Itália, fundador do Palestra Itália. A carteirinha de sócio deles do Cruzeiro era das primeiras. E ela contava muito isso, de como a colônia italiana era perseguida e massacrada naquela época. E como eles sofreram, como os imigrantes italianos sofreram durante esse período da Segunda Guerra Mundial. E aí o que aconteceu, João? Essa turma queria colocar fogo no Barro Preto, a polícia militar agiu, mas os palestrinos foram lá também ajudar a polícia militar a acabar com esse movimento de tentar. Então, quer dizer, os italianos tiveram loja apedrejada, essa coisa toda, e tentaram colocar fogo no Barro Preto. E a torcida, junto com a PM, foi lá e impediu esse movimento. Então, aconteceu a mudança dentro desse contexto. O nome de Ipiranga, ele surgiu, porque o presidente da época tinha que mudar o nome na urgência diante desse cenário. Então, ele tomou a decisão da cabeça dele, sem consultar o Conselho Deliberativo. Aconteceu aquele clássico contra o Atlético, o Cruzeiro perde por 2x1, campeonato da cidade de 41 ainda no Barro Preto. E aí, tem a reunião do Conselho Deliberativo, acontece a escolha do nome Cruzeiro Esporte Clube por unanimidade. Então, é essa história, realmente, que o Cruzeiro viveu em 42, juntamente com a colônia italiana, João.